Eu, Daniel, do Sairo Digital, lhe faço essa pergunta. Você está preparado para um novo ciclo em sua carreira? Eu convido você a participar desse evento gratuito dia 22, 23 e 24 de janeiro com certificado para quem estiver participando onde você vai começar um novo ciclo. É isso mesmo. E a partir disso, ganhar muito dinheiro em 2024. Link vai estar para você na descrição ou no primeiro comentário fixado. Espero você lá. Fala, seus Gandalf, o cinzento. Beleza, meus nobres? Esse Windows faz tudo isso que você viu na thumb. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É sério, totalmente oficial e com todos esses recursos que você leu na thumb desse vídeo aqui. No entanto, antes de eu prosseguir, só quero mostrar para você um detalhe e agradecer a todos que acompanham o nosso humilde canal. Esse vídeo estreou ontem, dia 16, às 9 da noite. Não, não, acho que foi 10, eu acho, se eu não me engano. Mostrando como você pode fazer a formatação do Windows em um método totalmente inédito no YouTube BR. Exclusivo do Ciro Digital. E esse mesmo vídeo aqui já conta, cara, sensacional, ele já conta com 71 comentários. De ontem para hoje já tem 71 comentários. É simplesmente uma técnica incrivelmente top que a gente conseguiu compilar aqui para trazer para vocês que acompanham aqui, então, o nosso canal. Tá bom? Então, assista o vídeo que você vai gostar e muito, muito prático e muito útil para o dia a dia. E seguindo a mesma linha do vídeo anterior, nós vamos trazer para você uma modificação muito top feita com o nosso script, onde você vai conseguir também fazer a manutenção em qualquer computador Windows, fazer não só a manutenção, mas também o diagnóstico e instalação de qualquer sistema operacional. Utilizando, como eu disse, a mesma ferramenta que eu mostrei no vídeo anterior. Eu vou deixar o link para você no primeiro comentário fixado e vamos combinar duas tops ferramentas para fazer isso aqui. E depois você vai me dizer se isso aqui é fora do padrão ou não. Olha só, você vai acessar o nosso site oficial, o Saíro Digital, e você vai encontrar todos os detalhes dessa ferramenta aqui que nós vamos utilizar nesse vídeo de hoje, tá? Descendo aqui abaixo um pouco, você vai encontrar o link. Tá aqui, ó. Só clicou, fez o download, show de bola, sem problema algum. E se você quiser ler, eu aconselho você ler. Aqui explica como é que funciona, tá bom? Outra coisa que você vai precisar, ou pelo menos veja o vídeo aqui para você poder entender, é do WPE, também uma ferramenta oficial Microsoft, tá bom? Tá aqui todos os detalhes para você poder conferir diretamente no site da MS, beleza? Então você vai também encontrar aqui, ó, a versão tanto do 11 quanto do 10. Se você preferir usar com o 10, use com o 10. Se você preferir usar com o 11, use com o 11. Ou se você preferir usar os dois juntos, o 11 e o 10 no mesmo arquivo, tá aqui também para você. Lembrando que tanto um quanto o outro, você vai conseguir fazer a mesma coisa que eu vou ensinar para você hoje aqui, que é, como eu disse, clonar sistema, fazer backup, diagnóstico, ação de tempo operacional, do modo que você mais possa imaginar top das galáxias. Então tudo isso você vai encontrar. Então voltando aqui para a nossa máquina principal, que é essa aqui, eu já estou com o arquivo que eu citei para você lá em nosso site, tá? E também já estou com o arquivo aqui na minha aba de download, que é o arquivo WPE com o Windows 11 embutido nele. Certo? Certo. Até aqui eu entendi, tudo bem. Só que agora eu trago uma novidade que não foi falado, porque na verdade não tinha, e foi atualizado de ontem, dia 16, para hoje, dia 17. Olha só o que a gente adicionou no nosso script aqui. Botão direito do mouse, eu vou executar essa ferramenta aqui. Sim. Beleza. Olha só o que vai acontecer, que anteriormente não tinha essa função no nosso script, que agora você vai ter. Olha só. Deseja reduzir uma outra partição com espaço disponível? Ou seja, você pode utilizar um HD externo para criar a partição de boot, tá? Para criar a partição de boot. Se você não entendeu, assista o vídeo anterior. No entanto, esse script aqui, ele vai simplesmente separar do descolocar o C, uma pequena partição, onde, tá aqui, ó. Se você colocar o C, ele vai fazer o quê? Ele vai separar um pedacinho dessa partição do disco C, e vai pegar esse arquivo aqui, ISO, que pode ser do Windows 10, do 11, que você pode baixar do site da Microsoft, tranquilo, tá bom? Ou do Hiren's Boot, Sergei Strelek, tanto faz, Sergei, Sergei, Strelek. Qualquer ferramenta no formato ISO, que tem um boot.win dentro dela, você vai conseguir usar. Ou seja, se você quiser fazer com o ISO do Windows 10 oficial, do 11 oficial, tranquilo. Só que eu vou utilizar o WPE, certo? Já com o Windows 11 embutido. Só que agora o nosso script faz essa pergunta para você. Se você não quer utilizar uma unidade externa, ou uma outra partição, que não seja a mesma do disco C. Porque, às vezes, o disco C está com pouco espaço. Aqui, ó. Está com pouquíssimo espaço. Então, agora, ele pergunta para você aqui, ó. Deseja reduzir uma outra partição com espaço disponível? Aí você poderia colocar sim. Ele perguntaria se é AD, se é H, a letra da unidade. Simples assim. Como eu não vou fazer isso, tá? Eu não vou utilizar o HD externo. O que eu faço? Eu coloco a letra N. Ah, não, não. Então, agora, ele pergunta para mim, cadê o seu arquivo de imagem do Windows? É aí onde eu falo para você utilizar o WPE para esse vídeo. No entanto, você pode utilizar, como eu disse e repito, uma ISO do Windows 10, uma ISO do Windows 11, o Sergei Estrelec, o Hyrens Boot, tá? De boa, sem problema algum. Aí você clica em abrir. Show. E agora eu escrevi para fazer todo o restante para você e vai adicionar no boot do sistema, certo? Uma inicialização através do seu próprio disco Windows, onde aqui eu já criou. E agora ele vai mover todo o arquivo que você tem de imagem aqui para essa partição. Assim você vai conseguir dar boot sem precisar criar um pendrive boot, sem configurar a BIOS do seu computador e vai ter inúmeras ferramentas reunidas em um único local. Simplesmente de forma sensacional, cara. Beleza? Tá aqui já, ó. Olha só que top. E calma que isso aqui depois a gente consegue te retirar e voltar essa partição, esse tamanho aqui, para o disco C. Fique tranquilo, Calabriso. Isso aqui não é... Isso aqui é de boa, viu? Seus Gandalf cinzentos. Beleza. Peço um qualquer técnico para sair. Agora o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou reiniciar o meu computador. Tá pronto. Já posso fazer a formatação. Aqui, ó. Vou reiniciar o computador, certo? Ele, então, vai ver a entrada de boot que foi criada. Ó. Não vou nem clicar em lugar aqui nenhum, não. Vai aparecer para mim a opção de boot. Aí eu vou escolher a instalação do Windows, que é justamente onde está o WPE. Olha só o tanto que é interessante essa ferramenta. Ela é muito top, ó. Apareceu aqui para mim, ó. Se eu for aqui para o 10, vai para o Windows 10 normal, a área de trabalho que você acabou de ver. O Windows 10 normal. Mas se eu colocar a instalação do Windows, o Windows, olha o que vai acontecer. Ele vai carregar o WPE no próprio HD que eu tenho. Ou seja, naquela partiçãozinha pequena. Ou seja, faz o processo ser 10 vezes mais rápido, dependendo do disco que você tem. Se for um HD convencional, vai ser a velocidade do HD convencional. Se for um SSD, já é 5 vezes mais rápido que um HD convencional. E se for um NVMe, NVMe, ele é até 10 vezes mais rápido que um SSD convencional. Tá bom? Então, aqui, ó. Carregou. E aqui, como eu disse, você não leu errado. Você tem as opções aqui de remover senha. Certo? Você tem a opção de clonar o seu disco. Verificar a sua memória RAM. O seu NVMe, se está com erro ou não. Se tem algum bad block, algo do tipo. Fazer o backup. Você pode vir aqui, ó. E fazer o backup dos seus dados pelo disco aqui normal. Disco C, ó. Vem aqui na pasta usuários. Pasta Ciro. Aí vem e faz o backup de tudo. De tudo que tem aqui. Tá bom? De tudo que tem aqui. Você vai lá e faz o backup. E salva na partição, se você quiser. Tá bom? Ou verifica se o seu disco aqui está com bad block. O problema, ou algo do tipo. Você pode verificar. Você pode também, ó. Tá aqui o saudável. Você pode instalar qualquer SEO através do INNT Setup. Você pode pesquisar isso no nosso canal, inclusive. Ou, se não, na internet. Aqui você pode utilizar essa ferramenta para instalar qualquer versão do Windows a partir daqui. A partir desse ambiente que você está vendo. Ou, como você já percebeu, tá aqui, ó. É só você clicar em avançar. Para quê? Para instalar o Windows 11, a última versão. Porque o WPEC que você encontrou lá no nosso site para o Windows 11. Ele vem com a última versão do Windows 11 oficial Microsoft. Certo? Se for do 10, vem com a última versão do Windows 10. Se for o dual, vem com ambas as duas edições. O 10 e o 11. As últimas versões. Tem como ficar mais do que isso? Se tem, vai ter de recomentar aí que não sei o que é que tem. Se tem, não sei o que é que tem. Enfim. Só que aí surge uma outra questão interessante. Você pode reparar o seu computador através do próprio Windows. Vamos supor que dê uma tela azul. Você precisa reparar o sistema de boot do Windows. Certo? Se você entendeu correto. No próprio Windows aqui, ó. Tem essa opção de reparar o computador. Na própria ISO. E como você está tendo acesso a essa função, tá? Que é o reparar. Você pode reparar o seu computador através disso aqui, ó. Se não, se você quiser apenas instalar, você vem e faz a instalação do Windows 11 ou do 10. Ou faz a manutenção no PC. Isso aqui, cara, é simplesmente sensacional. Hoje eu mostrei para a galera como você faz a formatação rapidamente. No vídeo anterior a esse, eu ensinei como. Olha só, que interessante. Tem até o vídeo anterior, tá? Só que aí, no caso, é usando o EasyBoot CD. É EasyBoot. É boot, não. É EasyBCD. Lá eu ensinei como você formata o computador sem pendrive e faz o backup dos arquivos do seu cliente ou o seu. Entendeu? Tanto que é interessante. Aqui eu vou escolher o Windows 11 Pro. Vou avançar. Esse aqui é sistema MSDN. Ou você poderia utilizar uma ISO que você tem. Agora só tem um detalhe. Você deve excluir apenas a partição que está o Windows. Você viu que mudou um pouco eu aqui por causa que a minha luz principal acabou a bateria e eu liguei a reserva que tem aqui em cima de mim um pouco. Aí ficou um pouco assim, meio que sem luz aqui do lado. Mas show de bola. Então, essa partição está o Windows. Certo? Certo. Então, você vem excluir apenas ela. Exclui ela. Ou, no caso, desculpa, formata ela aqui. Pronto. Formata e clique em avançar. Daniel, eu apaguei essa aqui, essa aqui, essa aqui, sem querer. Essas aqui. Dá problema? Não. Ele vai criar para você novamente. Só que o processo é você excluir só essa aqui que estava o Windows. Aí você clica em avançar. E pronto. Aí você vai fazer a formatação limpa de um modo muito mais rápido. Mas, ao mesmo tempo que eu disse para você, se você quisesse apenas fazer a manutenção naquele computador, você poderia fazer o clone para um novo disco. Está aqui. Você poderia fazer o clone. Ah, eu queria só fazer o backup. Você poderia. Ah, eu queria só verificar a questão dos discos. Está tudo ok. Você poderia. Entendeu? Olha a velocidade de cópia aqui, gente. Ou seja, muito rápido. Ou seja, isso é rápido porque você está utilizando a própria unidade que você tem na sua máquina conectada por interface SATA, não USB. Então, vai ser notoriamente muito mais rápido que utilizar um pendrive boot. Certo? Porque você não está utilizando portas externas como USB 2.0 ou 3.0. Você está utilizando a própria interface SATA NVMe, no caso o meu QNVMe, ou interface SATA 6 GB por segundo de um SSD convencional. Bingo. Pronto. Mas, se você quisesse fazer a manutenção no PC antes, você poderia fazer a manutenção no PC antes. Por isso, eu coloquei na thumb, reparação, coluna de disco, recuperação de dados e outras coisas. Porque tudo isso tem no WPE. Entendeu? Simplesmente isso. Mas, como eu preferi apenas fazer a formatação, instalação do Windows. Pronto. Aqui apareceu dessa forma. Você vai deixar o Windows 11. Ele vai escolher o Windows 11 automaticamente. Daqui a pouco, essa tela aqui, a gente vai remover ela. Tá? A gente vai remover essa tela aqui e deixar apenas a opção de Windows 11, que vai passar direto. Não vai nem mostrar essa tela mais pra gente. Então, ou seja, é uma técnica muito top, muito útil, onde você não vai precisar utilizar um pendrive, configuração de BIOS, algo do tipo, GPT, MBR, requisitos do sistema do Windows 11. Você não vai precisar se preocupar com nada disso. E outra, você vai utilizar sistemas oficiais Microsoft. Que é melhor do que isso. Às vezes você vai pra um local, carro de um amigo, de um parente, ou esqueceu o pendrive na sua casa, alguma coisa do tipo. Geralmente você usa um pendrive, cara. Geralmente você usa um pendrive. Aqui, tudo isso, tudo isso, você, ó... Não precisa se preocupar, porque não vai precisar, tá? E você vai utilizar sistemas MSDN. Você pode entrar no site da Microsoft e baixar tranquilamente. Ah, não quero usar o WPE. Beleza. Não usa. Ah, mas esse negócio só funciona... Não funciona em PCs novos. Claro, claro. Não tem como. Pensei que você acabou de montar, não tem sistema. Como que vai funcionar? É umas perguntas sem, assim... Sem nexo. É umas perguntas sem nexo. Não tem nem lógica. Ah, acusou aqui que tem V. Acusou que tem V. Cara, é complicado. Inclusive, no próprio artigo nosso, eu vou deixar o link do vírus total. E também do print aqui do Kaspersky aqui de casa. Porque tem gente que fala que tem. Então, se você acha que não deve baixar, não baixa. Tranquilo. Vida que serve. Viu, Gandalf? O cinzento? Fique tranquilo. Ah, o Windows 11. Só escolhe deixar o Windows 11. Ou pode clicar em Windows 11. O Windows 11, para ele continuar a configuração do Windows 11. E pronto. Quando está na hora de trabalho, está de boa. E aqui você vai colocar as configurações do Windows 11, normalmente, que você conhece. Que vai funcionar perfeitamente bem. Viu o seu Gandalf? Então, cara. É simplesmente sensacional. Exclusivo sério digital. É exclusivo. Esse método aqui. Esse método, especificamente, esse script. É exclusivo sério digital. E exclusivo no YouTube BR Brasil. Eu já falo BR Brasil, né? É exclusivo. Se tem na gringa, eu não sei se tem. Se tem ou não tem. E não sou o dono da verdade, como eu já falei no vídeo anterior. Só estou trazendo ferramentas úteis para o dia a dia para você. Beleza? Outra coisa. Breve, nós estamos lançando um clube de membros no Telegram. Onde você vai ter não só essas ferramentas aqui. Tá? Mas muito mais. Um drive só para você. Observou aqui, ó. Já apareceu direto para eu poder fazer a configuração de usuário. Usar o usuário, certo? Por quê? Porque eu usei o WP. O WP já automaticamente já deixa sem requisitos. Facilitando para você, tá? E aqui é só você ir configurando bonitinho. Sem erro algum. Mas como eu disse, você pode utilizar a qualquer momento. Sistemas que você baixou pelo site da AMS. A hora que você quiser. Tranquilo. Mas o bom é que você agora pode utilizar um HD externo para criar essa partição. Certo? E depois você pode excluir. Vai só criar. Vamos supor que se HD externo ele tem uma partição. Ele só tem uma. E tem meus dados aqui. Um monte de coisa que eu tenho aqui dentro. Né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai apenas pegar um pedaço e tirar. Criar um pedaço. Não criar um pedacinho. Ele vai se ter lá tipo a letra F. É 500 GB. Você quer um pedaço de 500 GB. Aí tem lá 200 livres. Ele vai pegar só o tamanho correspondente ao tamanho do arquivo que você tem. Vamos supor. O WPE tem 8 GB. Então ele vai criar uma partição de 16. Praticamente aqui. E vai separar só essa partição de 16. Depois eu posso realocar ela para o principal? Pode. Ou seja, você pode excluir essa partição que foi criada. Para dar o boot. Pode. Aí você pode estender ela. Voltando ela para a unidade original. Entendeu? Para ficar o tamanho correto. Simples assim. Está vendo aí? Seu escalabrista. Está tudo aqui. 100% funcional. Vai instalar o drive de vídeo agora. Porque tem internet. Certo? Enquanto isso. Quero que você observe o seguinte. Deixa eu aqui a gente colocar o C. Está vendo aqui a partiçãozinha aqui? Ela continua aqui. Só que o que você faz? Você vai acessar meu computador. No caso aqui é o Windows 11. Mostrar mais opções. Gerenciar. Aí você vai acessar o gerenciamento de disco do Windows. Aqui é o gerenciamento de disco. Aí você faz o que agora é calabreso. Você vem aqui. Exclui. Exclui o volume. A partição lá. Onde é do mouse? No disco local C. E tem aqui. Estender. Aí você devolve a partição que foi tirada. Está vendo? Pronto calabreso. Simples assim Netflix. E agora seus Gandalf ou Cinzento. Vocês abrem o executar. Windows mais R. Pode digitar MS. Config. Para remover. A entrada. Config. Para remover aquela entrada. Que você viu. Onde aparece o Windows 11. Instalação. Certo? Você vem aqui. Inicialização do sistema. O drive de vídeo foi instalado. Vamos lá. Terminou. Ok. A instalação do Windows. Está vendo? Você vai remover isso aqui. Eu exclui. Aplicar. Ok. E sair sem reiniciar. Quando reiniciar. Já não vai mais aparecer. Aquela opção que mostra. O disco. A instalação do Windows ou Windows 11. Vai direto para o Windows 11. Porque você acabou de instalar o Windows 11. O mesmo que você poderia ter feito aqui. Se fosse um HD externo que você tivesse utilizado. Você vai fazer essa mesma coisa que eu acabei de fazer aqui. Você iria no gerenciador de disco do Windows. Excluiria aquela partição. Que foi criada. Junto da dessa. Junto. Foi tirada daqui. Criada uma outra. Você excluiria essa aqui. E devolveria. Devolveria. Quase que não sai. Devolveria ela para cá. Fazendo com que o disco voltasse ao seu tamanho original. Como se nunca tivesse utilizado esse script. Aí você pode utilizar a hora que você quiser. Os benefícios de usar essa técnica são muitas, cara. Você não precisa se preocupar com questão de boot. Ventoy. Pendrive boot. Rufus. Entendeu? Configuração de BIOS. E muitas outras coisas. Você não precisa se preocupar com isso. Você vai ter tudo à sua mão. E se você usar uma ferramenta como o WPE. Você vai ter um leque de opções novas. Desde backup. Clone de sistema. Diagnóstico. Remoção de vírus. Recuperação de dados. E muitas outras funções que você vai ter. Entendeu? Usando o WPE. Mas se você só quer apenas fazer a instalação do Windows. De boa Netflix. Tranquilo. Terminou. Até nosso próximo vídeo. Meu nobre. Grupo Sairo. Digital. E tal.